A Organização Internacional para as Migrações registrou 785 pessoas mortas ou desaparecidas enquanto tentavam chegar às Ilhas Canárias, usando a rota da costa da África Ocidental. A agência revela extrema preocupação com o aumento acentuado de migrantes envolvidos nas viagens porque duplicaram os números de mortes em comparação com o mesmo período do ano passado. O projeto de migrantes desaparecidos da OIM destaca que 177 mulheres e 50 crianças fazem parte das vítimas. Agosto foi o mês mais letal, com quase metade do total de mortes registradas este ano. De acordo com o diretor do Centro Global de Análise de Dados da agência, Frank Lasko, o número real de vidas perdidas no mar pode ser muito maior do que os dados oficiais. Em todo o ano passado, pelo menos 850 mortes de imigrantes aconteceram nesta rota marítima tida como a mais perigosa para chegar à Europa. Os chamados naufrágios invisíveis, nos quais não há sobreviventes, são frequentes nesta rota. Estes incidentes são quase impossíveis de verificar e mesmo quando os barcos dão sinal de perigo, é difícil determinar o número de mortos. As Ilhas Canárias registraram uma alta de 140% de chegadas nos primeiros oito meses de 2021, com mais de 9 mil novos migrantes. A agência recolheu depoimentos de sobreviventes indicando um maior risco de mortes nessas jornadas. Um deles escapou de um navio transportando 54 pessoas, que esteve duas semanas à deriva antes de virar perto da costa da Mauritânia. Relatos similares destacam corpos aparecendo ao longo da costa atlântica da África Ocidental ou sendo frequentemente recolhidos em redes de arrasto dos navios de pesca, o que indica que acontecem mais naufrágios de navios invisíveis. Da ONU News em Nova Iorque, Ana Paula Loureiro.